As reuniões semanais dos vereadores de contagem acontecem todas as terças-feiras, com início às 9 horas da manhã. Mas para finalizar o ano legislativo de 2014 e votar os últimos projetos de lei em pauta, foram necessárias duas reuniões extraordinárias. O clima ficou pesado nas plenárias por causa da votação de um projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que cria cargos de 40 horas semanais para a educação. Segundo os dirigentes do Sindhud, as PLs 26 e 27 seguem na contramão das reivindicações da classe. Não a PL 26 e 27! Não a PL 26 e 27! Recentemente, foi votada e aprovada a redução da jornada de trabalho dos professores para 30 horas semanais. Mas mesmo com toda a pressão dos servidores, os vereadores aprovaram a criação de novos cargos de 40 horas semanais para pedagogos e professores da educação infantil. A escola que os filhos de vocês estão aqui, ó! O presidente da casa, o vereador Teteco, chegou a solicitar a intervenção da Guarda Municipal para conter os ânimos dos servidores que gritavam palavras de ordens e jogavam papéis nos vereadores. Mesmo com todos os protestos, o Poder Executivo conseguiu aprovar tudo o que desejava com o apoio de praticamente todos os vereadores. Insatisfeitos, os servidores da educação insultaram vários vereadores no final da plenária. Os professores se sentem traídos pelo Legislativo Municipal. Ao longo de 2014, praticamente todos os projetos de interesse da Prefeitura, que foram colocados em pauta, foram aprovados, na sua maioria, por unanimidade. Isso é, assim como aconteceu no governo de Marília Campos, o atual governo não tem nenhuma oposição dentro da Câmara Municipal de Contagem. Música 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 Música